Vamos lá, né? Tá alto. História principal, novo jogo. 30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Eu fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Eu estou arrepiado. Puta que par... Meu Deus, tá cortando a tela. Faz seis anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente de Raccoon City. Uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe uma missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca levou a uma vida isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista lá pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que ele encontrará ali. Ai, meu Deus. Meu Deus, Capcom. Take my money. Sonofobish. Veja por que está demorando tanto. Ah, aqui é o carro. E o jogo cortou o cutscene inicial, tá? A gente não consegue avançar. Não dá para pular aqui. O carro está ligado. E ali é provavelmente a ponte. Gente, caralho. Esse jogo está bonito. Não está, assim... Não está escrito, tá? Não dá para descrever. Apesar que está tudo escuro, né? Nossa, cara. O meu eu de 15 anos jogando Resident Evil 4 está gritando nesse exato momento. É que o jogo cortou o cutscene inicial, né? Aqui, na teoria, o cara só sumiu. E aí falou... Será que por que está demorando tanto? Aí agora a gente está indo atrás. Nossa, o E agacha. Oh, shit. Eu estou achando que ele ia ver o filme. Pega essa faca aqui. Abre aí, Leon. Abre, Leon. Meu Deus, Leon. Alguém em casa? Everybody home. Nossa. Ai, eu quero... Oh, shit. Espera aí. Eu consigo girar. Ah, tem que clicar. Amuleto rudimentar. O julgamento está próximo. Eu vou falar de novo que esse jogo está bonito? Mesmo? Não quero ficar falando isso. O que está escrito aqui? Está com suma en la... Tá, está tudo espanhol. Aff, está encartunizando. Cara... Ah, foi mal chegar entrando assim. Não, e ele falando. E eles estão rezando o tempo todo. Cara, você está muito mais creepy que Resident Evil 4. Só que creepy de um jeito bom. De medo. Mário Fernandes Castano. Foi de F. Ai, peraí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Posso inventar? Posso. Chave... Chave da... Chalé do caçador. Me fala que tem como vistoria o corpo dele e falar... Não, era um zumbi. Cara, está muito gráfico isso. Porra. Adorei. Nossa, que fedor. Mas o cara está cozinhando o que? Roupa. Nossa, isso aqui. Nossa. Nossa. Hoje, a gilaia... Desaprendi a falar. Nossa, mano. Eu estou muito arrepiado. Jesus. Está muito bom. Olha, colocando a arminha por cima da... Lanternas. Tá, vai ter alguém aqui. 100%. Que pariu. Que pariu. Cara, o que que o jogo está cinemático, não está no gibi e eu estou adorando. Eu sei que o rapaz vai aparecer. Aquele cara não morreu. 100%. O que foi isso? O que que eu falei? Não, o melhor é a razão. Espera aí. Não. Capotou. Isso só piora. Ixi, e o corpinho aqui? Tem física. Hum, aqui era uma saída, tá? Apesar que não tinha muito o que explorar. Era mais tentar meter o pé, meu. Eita, Ashley. O que eu falei? Eu tenho que ir. A gente se fala. E vou dar um coxê. Superhero landing. Caralho, eu tenho que ir de olho. Eu quero ter só uma coisa. Fez o mesmo som. Fez o mesmo som do Resident Evil 4 original. Fudendo. Ela me deu a pálvora. Incrível, 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 incrível pra caralho. Caralho. Isso aqui é realmente tratar alguma coisa com carinho. Obrigado, Capcom. Vocês cagaram no Resident Evil 4, no 3, mas acertaram no 4. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. A pálvora, ela fica aqui. Tá. Só do segurar, se movimenta. Que delícia. Aqui é a fabricação. Eu preciso de 5 pólvora, mais alguma coisa de metal pra 10 balas. De cartucho de 12, mesma coisa. É munição, misc, ervas. Aí vai ter erva vermelha, amarela. Ah, essa aqui aumenta o máximo de vida. Tem benefício de amuleto. Eu não posso salvar? Ah, sério? Porra. Não, não, tá bom. É uma demo, né? É só mostrar o lugar de save. Eu não posso salvar. Mano, tem aquele lobo ali. Eu espero que esse lobo aqui não seja o lobo que eu tô pensando, tá? Ô, Capcom. Porque se for... O chinelo vai cantar. Mano, isso aqui é trollagem. Mas se for assim, mostrar logo de cara, eu prefiro que o lobo morra assim do que simplesmente eles ignorarem que o lobo existe. Sabe? Mil vezes. Mano, eu tô vendo os sons dele, mas não tô vendo eles. E peguei mais pesetas. Não tinha o dinheiro do... Do jogo. Antes era gold. Porque, tipo, não tinha nome. Agora tem nome. Pesetas. Cara, onde vocês estão que eu tô escutando vocês? Toma, nossa, como eu tava com... Nossa, como eu tava com saudade disso. Toma. Toma. Nossa. Morre. Nossa, como eu tava com saudade disso. Detrás de ti, imbecil. Nossa, cara. Eu gostei. Capcom. Tá. Estou até agora batendo pão pra vocês. Chegamos na vila? Chegamos na vila. Holy moly. Chegamos on the village. Dá pra observar? Dá. Ah, mas não dá pra bugar mais eles, porque... Você tem que vir até aqui na frente. Puta, que parola. Puta merda. Holy shit. O jeito que eu jogava essa cena era afunilando os bichos pra cá. Só que eu acho que aqui não vai dar pra fazer isso. Porque o próprio cara da motosserra força a gente a jogar dentro do mapa. Então, vamos lá. Vamos vir pela lateral. Dá pra gente ver que tá tudo no seu lugar, sabe? E de uma forma bonita. Posso combinar. Posso fazer isso aqui? Ai, que legal. Dá pra combinar igual no original também. Só colocar por cima. Pô, monaca. Vamos lá. Jesus. Ah, se eu clicar, já vai direto. Meu Jesus. Eu errei todas as balas. Puta merda. E tem chave. Caralho. Porra, véia. Morri. Morri. Preciso me curar. Preciso me curar. Eu sei que vocês estão atrás. Eu não posso fazer nada. Eu só vou gastar minha faca. Ele vai morir aqui. E... Ah, jura? Depois manda a conta. Sim. Próximo. Nossa. Na verdade, eu acho que se eu não for lá buscar 12... O cara do motocicleto não aparece, hein? Ou... Não, ele vem. Ele vem mesmo assim. Holy shit. Caralho, você tá muito mais creepy. Eu vou, Yamatar. Eu vou, Yamatar. Ah, agora eu tô com a coca de cima. Só pode estar de brincarada. É, Liam. Infelizmente, eles... Notch, eles estão de brincadeira, meu frio. Meu frio. Deve ser dois dias de sorte. Opa, eu descobri o meu socorro. Chico. Kh12. Boa. Aqui. Caralho, já é inútil. Caralho, já é inútil. Caralho, já é inútil. Caralho, ainda estão atacando eles mesmo. Foi todo mundo de base Morre, velho Caralho Estourou legal a cabeça Mano, o cara é um motocicleta que ele bugou Ele tá ali e não consegue passar Agora Só pode ser brincadeira Tá de sacanagem A campanha Ele nos invoca Temos Piado, caralho É como diz o funk, né Deja vu Agora manda aqui, fala que eles foram pro bingo Para onde vocês estão indo Pro bingo Yes Ele falou uma coisa Residente Nelvis 4 Ah é Acaba a demo É que tá Solar Nossa Meu Deus Isso foi maravilhoso E fora que teve muita coisa que não dava pra ver Por conta dessa putaria de NPC Mas teve uma casa ali que tinha uma gaveta que precisava de chave Ou seja, eu ia ter que procurar uma chave Deve ter as outras coisas do outro corredor que eu nem vi Porque eu tava mais preocupado em tentar sobreviver Essas caras no motocicleta sempre me deram medo do caralho Espero que vocês tenham gostado Essa foi a demo de Resident Evil 4 Chainsaw demo Resident Evil 4 Remake Enfim, está vivo Infelizmente não vou conseguir trazer game pra ele logo de cara Porque estou com dívidas E não vou conseguir comprar ele Se vocês quiserem apoiar aqui tanto o canal Quiser dar uma ajuda pra nós Porque basicamente esse dinheiro é convertido Pra coisas do canal Seja pra Taverna dos Games Seja pra Taverna mesmo Vocês podem ver a campanha no Apoia-se Pra caso você puder ajudar A partir de 3 reais você já consegue me ajudar por mês E isso é uma ajuda assim Maravilhosa Incentiva tanto continuar trabalhando Tanto também quando tiver um montante bom Dá pra comprar esses jogos Porque somos um canal independente Não temos apoio de lugar nenhum Calma, 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 calma aí O vídeo já acabou, né? De fato Mas eu tenho uma coisinha pra falar Se você assistiu até aqui Aguenta mais uns minutinhos Eu acho que deu pra perceber Que eu já não tô no mesmo lugar Não exatamente Porque eu estou gravando num Chroma Mas é justamente por isso Alguns vídeos agora vão ter esse Chroma Eu sei que não é um dos melhores Eu perdi o meu braço Agora eu recuperei meu braço E o meu microfone virou um Chroma Assim tá bom Deu pra entender? Tem certas coisas que ainda estão em fase de testes Mas eu vou perceber que eu já não tô no mesmo lugar Já faz um tempo Mas eu queria ter essa conversa com vocês Não vou entrar em detalhes Porque eu acho desnecessário Mas Agora eu tô seguindo uma nova vida Basicamente tentando Me cuidar um pouco mais Há um tempo atrás Eu basicamente tava zero me cuidando Pra fazer um pouco mais de quatro anos Que... Quatro anos não Quatro anos eu tô exagerando Mas uns dois anos Que eu realmente Me larguei de lado Eu me deixei de lado Não tava fazendo absolutamente nada A não ser trabalhar e dormir E isso não me fez bem Porque eu tive vários problemas E agora eu tô correndo atrás do tempo perdido Então por isso que as vezes os vídeos aqui Não tão saindo com tanta frequência Por mais que eu tenha feito um post na comunidade Falando sobre isso Sobre isso Peço perdão Vacilo meu Mas agora a produção tá voltando Com esse vídeo aqui um pouco mais simples A gente vai ter mais um já Que já tá gravado E vai sair E temos um Project Games Que também já tá encaminhado Só que falta editar ele ainda E ele foi gravado antes de eu me mudar Então vai tá no cenário antigo Mas fica tranquilo Vou tentar fazer as coisas ficarem canônicas É isso Eu só vim falar aqui um pouquinho pra vocês Por isso que tá demorando tanto Porque eu tô me cuidando Eu acho que isso tá me fazendo muito bem Mas eu não vou deixar de produzir aqui E também agradecer a todo mundo Que se inscreveu nesse meio tempo Que foi uma galera viu Foi uma galera nova que chegou aqui Eu fiquei assim Impressionado Brigadão de verdade Eu acho que é isso Eu vejo vocês em um próximo vídeo E se cuidem De verdade Se cuidem E aí 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 E aí